Acesse DJ Wilson Jamaica em suas redes sociais e curta o melhor do som jamaicano Onde você vai ser o peitinho aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de papo Vai ser sequência de papo, vai ser sequência de papo Vai ser sequência de papo, vai ser sequência de papo Vai ser sequência de papo, vai ser sequência de papo Vai ser sequência de papo, vai ser sequência de papo Vai ser sequência de papo, vai ser sequência de papo Vai ser sequência de papo, vai ser sequência de papo Vai ser sequência de papo, vai ser sequência de papo Vai ser sequência de papo, vai ser sequência de papo Vai ser sequência de papo, vai ser sequência de papo Vai ser sequência de papo, vai ser sequência de papo Vai ser sequência de papo, vai ser sequência de papo Vai ser sequência de papo, vai ser sequência de papo Vai ser sequência de papo, vai ser sequência de papo Vai ser sequência de papo, vai ser sequência de papo E a da boca fala que tá gostosinho E hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro bebo, vai ser sentença de babo E hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro bebo, vai ser sentença de babo Mas não se afega não, eu não quero compromisso Não é tchau lá e tchau, essa é puta é teu bandido Mas não se afega não, eu não quero compromisso Não é tchau lá e tchau, essa é puta é teu bandido Tá caixereca pra mim, tá caixereca pra mim DJ Wilson, Jamaica consagrado, totalmente imbatível em sequências reggae E a da boca da boca fala que tá gostosinho E hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro bebo, vai ser sentença de babo Vai ser sentença de babo, vai ser sentença de babo E aqui no encontro não, eu não quero te arrasta pro bebo, vai ser sentença de babo